Com a finalidade de me inscrever no curso de doutrina que estava sendo promovido pelo doutor Vitor Emanuel Baibui, o professor Sérgio Vasconcelos, porém, por algum motivo técnico, eu não consegui avançar na inscrição no site. Portanto, eu entrei em contato com o professor Sérgio Vasconcelos expus a situação, que eu gostaria de fazer o curso de doutrina, mas não estava a conseguir e se ele poderia resolver o problema para mim, ou seja, me inscrever no curso de doutrina. Qual foi a resposta? Zero. Ele mesmo estando online, no WhatsApp e também no Messenger, não me respondeu nenhum oi, pessoal. Portanto, diante dessa situação, eu entrei em contato com o doutor Vitor Emanuel Baibui, expliquei a situação e pedi que ele tomasse providências para que eu fosse inscrito no curso de doutrina. E ele mesmo estando online, no WhatsApp, qual foi a resposta? Zero. Nada respondeu até hoje, pessoal. Nem o professor Sérgio Vasconcelos, nem o doutor Vitor Babui. Conclusão. Na minha humilde opinião, as líderes da FIB são arrogantes, são preconceituosos e, se calhar, até racistas, até racistas, porque eu acho que eles não foram com a minha cara. Inclusive, eu adentrei um grupo do Facebook, ou melhor, do WhatsApp, a qual um dos administradores é o professor Sérgio Vasconcelos e lá eu comentei alguma coisa a respeito do MIM, movimento integralista monarquista. E, logo, o professor Sérgio Vasconcelos postou a seguinte pérola. Está na hora de expulsarmos os trolhadores. Ou seja, o professor Sérgio Vasconcelos me chamou de trolhador, pessoal, e conclamou os FIBistas a me expulsarem do grupo do WhatsApp, o que acabou por acontecer. Portanto, diante dessas recusas de me inscreverem no curso de doutrina e de me aceitarem como companheiro integralista nos grupos do WhatsApp, eu segui o meu caminho na liderança do MIM e, devido à recusa dos FIBistas de sua direção, não tenho nenhum tipo de comunhão com eles, nenhum tipo de parceria, exceto com os companheiros líderes do Ceará. Portanto, eu estou a falar de o Jonathan Auriberto, Carlos Ribeiro e o João Barroso, ao qual eu tenho boas relações. Temos muitas conversações, embora eles sejam muito obedientes à direção de São Paulo, a direção da FIB, e não posso, e não podem assumir qualquer compromisso formal com mim. Mas eu entendo eles e eu os respeito. Tive conhecimento, por parte de alguns secretários do MIM, que o professor Sérgio Vasconcelos e o professor Moisés Lima, andam falando do MIM, em suas lives, falando mal, né? Do MIM. E que o MIM é um grupo integralista de Portugal, que não tem, que não tem nem três membros, que somos insignificantes. papapipapá, ou seja, eles estão preocupados com mim, né? Porque se eles não estivessem preocupados, eles não comentavam em suas lives. O que eu tenho a dizer para os dois professores em questão, é que quanto mais batem, mais o MIM cresce, e que não somos um movimento integralista de apenas três membros, não. vocês estão mais por fora do que aro de barril. Inclusive, tem aí um fibista nos nossos grupos de WhatsApp que proferiu aí alguns insultos contra a minha pessoa, disse que o MIM é uma palhaçada e que não existe integralismo fora da FIB. Ora, meu cara, você também está mais por fora do que aro de barril, porque em nenhum momento o chefe nacional, Plínio Salgado, passou procuração para a FIB para ser a única representante do integralismo na Terra. Ou seja, me mostrem aí alguma procuração, algum testamento deixado por Plínio Salgado, a qual consagrou a FIB a representante da AIB na Terra, ok? Para vocês, os FIBistas e os FIBistas e demais curiosos saberem, o MIM, o movimento integralista monarquista é o único movimento integralista fora do Brasil. Portanto, o único movimento integralista na Europa, coisa que a FIB FIB nunca alcançou, porque a FIB, devido a sua liderança, devido a sua metodologia, sempre vai ser na NICA, nunca vai sair do lugar, nunca será um partido como o MIM será. Vocês ficarão sempre limitados a São Paulo, alguns recantos do Brasil, nunca difundirão integralismo na Europa, na América Latina, na Rússia, na Ucrânia, como faz o MIM, ok? Somos o único movimento integralista com proposta clara, cristalina, para mudarmos o registro de movimento para partido, coisa que a FIB não tem esse projeto. Temos proposta clara, caso sejamos registrados como partido no Brasil, de convocar ou propor uma nova Assembleia Constituinte, fortalecimento das Forças Armadas, diminuir a maioridade penal, aumentar a pena máxima no Brasil de 30 para 50 anos, construção de três submarinos nucleares, aquisição de três porta-aviões, aquisição de cem caças de quinta geração, trocação, proibição e fechamento de todos os partidos socialistas, comunistas, marxistas, como o PSOL, PT, PCdoB e PCB, etc. Temos propostas mais claras para o Brasil, para a Noruega, para a Ucrânia, para a Rússia, para a Argentina, para toda a América Latina, coisas que vocês, FIBistas, não têm nenhum projeto bom para essas nações, nem para o Brasil. Vocês apenas, ficam ensinando doutrina, 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 da década de 30, não têm proposta nenhuma nova para o Brasil, ok? Nem para o Brasil, nem para o Conselho de Nações. Inclusive, temos conhecimento que a FIB é apoiada pelo controlador internacional, a FIB é pró-republicano, ou seja, apoia esse regime fascista, farsante, maçônico, chamado república, ao invés de apoiar a verdadeira democracia, que é a monarquia, a essência do povo brasileiro. Portanto, vocês apoiam essa república aí, falida, golpista, golpista, que já perdura no Brasil há mais de 130 anos. Portanto, vocês são mais do mesmo. O MIM é exclusivamente monarquista e anti-republicano. Portanto, o MIM e a FIB é como água e óleo, não se misturam. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto